Timitânia tá na casa Timitânia tá na casa Timitânia tá na casa Timitânia Aí vai puxar aquele cristão Timitânia 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 Tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uhhh bunları Ei mr bug Cê tá ligado moleque, no beat eu passo a visão Com uma pergunta teu peito é grande É assim mesmo? Ou tu tem 4 pulmão Vou barulhar num sério moleque Cê tá ligado moleque ? Eu jogo foot, o teu peito tem mais bico do que a navinha de 2012 no Orkut Mano, eu te dou um conselho Tá ligado, se liga, parceiro, que eu chego e te olho no espelho Olha só, meu parceiro, porque ganhar na batalha é um desejo Tu quer me gastar de gordo? Parece até um gifite amarejo Ô bagulho que é muito louco Você tá ligado, vagabundo, que em cima desse vídeo sabe que você é mais um foco Mano, você tá ligado que é tipo gifite, é de fumar E eu faço no free Eu pareço um gifite de varejo, você parece até a ponta do cachorro do saci Tá ligado, se liga, parceiro, que eu parei que é do que eu jogo lá do pério Ó, se liga, meu parceiro, que eu faço no free Paca cachorro de preto velho, mas ó Se liga, visão, se liga, meu parceiro, que eu verso de moda Preto velho é um bandigueiro, te ganhou no terreno de Umbanda Pode ganhar, que eu faço no free É de Umbanda que os ventos de Yansan te levam pra longe daqui E a gente tá ligado no orgulho, o bagulho é muito louco, mano, recebeu lá Viva a parte, amigos de Manjá, porque na baileirinha é a baleia Olha só meu parceiro, hoje tu lhe é barraga Hoje, olha só, me chama de manjá Eu te afogo até numa poça d'água Bajo pra caralho, tá ligado, se liga, porque rap é meu trabalho Tá ligado, mano, se liga, parceiro, se é matéria pra um médico Tá ligado, sempre que eu te abacalho O bagulho aqui é muito louco, quer ir manjá, sabe que eu vou rimando no tatame Numa poça d'água, eu me afogo, se lhe argumento é ela, vai ficar de tsunami É que tem que entender esse bagulho, até porque magabundo sai da improvisação Até porque você é Mr. Pac, mas você é muito ruim em cima do beat, não passa uma vez Pra não lembra nada, gaguejou pra caralho, se liga, parceiro, que a coisa bem louca Aparece até que a flecha de Ashossi acertou o céu da Taduka Mas, ô, tá gaguejando e não manja do flow e nem da dicção Essa é diferença clássica dos que são MC, dos diz que são Ah, dos diz que são, o bagulho é muito louco, mano, eu não me iludo Tô imitando você, rimando, machucando, depois de gulir o x-tudo Apenas o bagulho, o bagulho é muito louco, eu tô junto Mr. Pac, vou te patear no meio e vou te te fidei como se fosse um presunto Sabe que o bagulho é muito duro, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Com o Mr. Pac aí no ringue É porque me dá logo a coroa Pra que é rei do Bug King, mas ó Olha só, se ligar, meu parceiro É feijão com arroz É tipo Racionais MC Come agora e rima depois Barulho pra batalha Vou passar só pro primeiro round, começando por quem termina com o meu mano, Mr. Pac Quem é esse meu mano, Mr. Pac, levou o primeiro round Levanta a mão e foi o barulho Do meu lado esquerdo, família Quem achou que foi meu mano, Jamal Vamos pôr de barulho Pra confirmar Jamal Mr. Pac Mr. Pac Deu uma diferença Deu uma diferença Jamal o primeiro round Salta aqui Jamal Chamou de gordo Vai segurar Ativa, ativa 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 ele Vamos, vamos Segundo, segundo Jamal o primeiro round Ah, eu posso puxar meu grito Eu sou baixinho Tá ligado Tamo junto Mano Vai J.J. Geral junto Mas essa é a história Eu sou anão que lhe chava Bate-lhe chava Mas não deixava Mas não deixava Vale essa história Eu sou anão que lhe chava Bate o 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 chava Oh, oh, oh Levanta a mão Pó, é de que dá Mamo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Fui dar o moinho de tempo e acabei girando o mundo Mano, mano, mano Vou fazer uma conta que a história se repete Uma, duas, três, quatro, cinco pochete Você tá ligado, vagabundo que arrime errado Mas aí Jamal, chega aqui que eu vou te contar um segredo, um improvisado A quinta pochete que você contou era murcha, era igual ao meu saco Aí, pega a visão que é moleque Tá ligado, se ligar, meu parceiro, que o Pac vem fazendo isso desde mulher Ah, cala a boca, mulher, que sabe, em cima do beat você apanha Nada a ver, quer falar de saco, mulher, que você que é um saco de banha O da bonita é muito louco, mano, que tá ligado que isso é estranho Saco de banha que é fedido, saco de banha que não tá na banha Tu não toma banho, por isso é na bela Tá ligado, se ligar, meu parceiro, o BK tem ruim, no Pac tem castelo Mas, ó, se ligar, parceiro, que essa é a revanche Eu te dei entrego, tu entrega no meu lanche Tá ligado, vai em fila Entreguei teu lanche, precisei de um ar, cinco mochilas Aí Não se ilude Esse é o Mr. Pac E ele faliu o iFood Olha só O Pac rima amanhã Não traz mais cinco mochilas na próxima e vem só Aí Foi trás do abumbizão lotado Que o Pac chegava valendo arregado E arregaço Eu entreguei o teu lanche na visão Amigo, eu ainda não tenho habilitação pra dirigir o caminhão Aí O dia todo, Mr. Pac, eu te ganhei, te chamando de gordo Caralho Para o segundo round É isso, pesadinha de se ver Vocês ouviram, vocês decidem, família Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí, ô, 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 ô É, ô, 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 ô É, ô, é, ô, ô, ô Preste te enseram a votação aqui, ó Embora do esquerdo Quem gostou do meu mano, Jamal Mão pra alto barulho, família Mas quem gostou do meu mano, Mr. Pac Levanta a mão e faz barulho Pra confirmar Mr. Pac Jamal Já vamos para a próxima fase